Oi gente, tudo bom? Vamos gravar aqui o vídeo do Maccabi Haifa Pra vocês, vamos jogar contra o Kluge na Europa League Que já se qualificou pra Europa League após passar pelo playoff Após eliminando o Frankfurt de uma forma surpreendente No primeira partida, em Israel, em Haifa O Maccabi Haifa ganhou de 2 a 0 E lá na Alemanha, lá em Frankfurt Mas na Alemanha, a gente ganhou por 1 a 0 E se classificamos pela primeira vez na história da Europa League Esse 2020 tá bem diferente aqui no futebol brasileiro Vamos embora, vai começar e começou Não tem mais como falar, começou o jogo Quanto Kluge? Impedido quase que o Kluge abri o placar O Kluge abri o placar da partida Não conseguiu abrir Vem Maccabi Haifa agora Lá vem Maccabi Haifa Kamburove E vem... Olha o goleiro! Quase que dá carrinho na bola Vem de novo Isso aí Não consigo passar dele Aqui Um chute pro gol Um atravessão chato Gol! O Kavitska Faz 1 a 0 Maccabi Haifa Ele é o artilheiro da Europa League, mano O cara é pedigoso, hein Mas acabou pra caramba Mas acabou pra dar uma porrada aí nos times Vamos embora, tá 1 a 0 Ganhamos dois jogos na fase de grupos A última partida que a gente ganhou foi contra o Maribor Pô, acho que 2... Foi 2 a 0 Se eu não me engano Agora lá vem perigo Vem agora o Kavitska na trave chata Pô, Kavitska, por que tu perdeu esse gol? Nem perda O gol perdido Assim? Não, cara Não precisa estar na trave A gente tá pro gol Não na trave A trave fica chata pra caramba Você fica nervoso E jogador também Quando bate na bola No jogador Fica nervoso também Ah, não Último minuto Não pode tomar Não pode levar gol Isso Acabou Acabou 1 a 0 5 de saldo O artilheiro errou o Kavitska com 13 gols Somando qualificação com o fase de grupos Vamos pegar agora o Binei e Erruda Vamos pegar o Binei e Erruda Binei e Erruda versus Maccabi e Erruda versus Binei e Erruda E começou Começou Maccabi e Raiffe e Binei e Erruda Mas é o Maccabi e Raiffe Perigoso Tá na área Passou pra frente É pra trás Passou certo Wildscoot bateu Gol Asco de Wildscoot 1 a 0 Maccabi e Raiffe Já vem perigo E o Maccabi E o Maccabi e Raiffe Gol 2 a 0 2 a 0 O Binei e Erruda Tá apanhando Maccabi e Raiffe tem 7 8 empates 3 empates 8 vitórias E 2 empates Por enquanto Tá na liderança O Maccabi e Raiffe Perigoso Bateu Na trave chata E o jogador chato também Agora é o último minuto do primeiro tempo Perigoso Na travessão chato De novo Atravessão chato Mano Estravesão Muito chato Muito chato Estravesão Vamos ganhar Desse Binei e Erruda Ganhar Golaço 3 a 0 Estamos morrendo De gols No jogo A última vitória foi contra o Reino Por 3 a 2 Olha o gol do Rukavitsky 4 a 0 Apanhando muito Binei e Erruda Tá apanhando Já apanhou 4 vezes Acabou de apanhar Ficou de castigo O artilheiro ainda O Rukavitsky é artilheiro da Liga E da Europa League Artilheiro das duas competições Rukavitsky Rukavitsky Rukavitsky